Boa noite, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega de medalha Tiradentes ao Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cristiano Campos Braga Alves, ao capitão da Polícia Militar, Alex Dias de Mello, ao doutor Marcelo Tinoco, e ao meu irmão, meu amigo, o jornalista Rafael Gomit. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados à mesa de honra. Solicito a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto